Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a minha caixinha Wow Box do mês de agosto. Bom meus amores, já posso adiantar que está bem bacana, eu gostei muito, mas eu vou fazer como das outras vezes, eu vou colocando os valores e no final desse vídeo você pode verificar o valor total pra ver se vale a pena ou não assinar a Wow Box. Então sem mais enrolação, vamos começar, vem comigo! Bom meus amores, aqui está a caixinha, então ó, veio tudo isso aqui de produtinhos, eu já abri né, é claro, e eu vou mostrando um por um pra vocês. Vou começar mostrando esse cartãozinho que vem sempre e eu adoro porque eu utilizo na decoração e eu acho muito lindo. Esse está escrito, admire a beleza dos outros sem duvidar da sua, muito bacana né? Além disso, veio uma amostra grátis de um perfume da The Body Shop, gente, olha que legal, a embalagenzinha é bem bonitinha, eu vou testar e vou contar pra vocês o que eu achei. Além disso, veio também um cartão de desconto pra ganhar 20% na Relax Saboaria, que é ótima, gente, são produtos mais naturais, então é algo muito bacana. De produtos vieram, veio esse iluminador em gel da marca Cat Make, e a embalagenzinha é assim ó, de unicórnio, gente, bem fofinha, é cruelty free, então é muito bacana. Vamos abrir aqui ó, a cor é a cor, cor, cor 05, que é essa aqui ó, gente, eu vou passar aqui na mão pra vocês darem uma olhada comigo. Mas claro, lembrando que eu sempre faço resenha lá no meu Instagram, então fiquem ligados por lá. Olha gente, é um brilho bem delicado, é bem naturalzinho assim ó, olha ali ó, eu achei bem bacana, gostei bastante ó, ai bem lindo, gostei, bem brilhoso, mas assim delicado de certa forma, então bem natural, bem legal. Gostei muito. Além disso, veio gente, ah, isso aqui é muito bom, que são as hastes flexíveis pra maquiagem, né, da Vult. Então assim, elas têm uma ponta mais fina, então essas hastes são ótimas pra fazer correções, quando a gente erra alguma maquiagem, ou por exemplo, no delineador, você consegue ajustar, então é ótimo. Então eu não tinha mais, há um tempo atrás eu tinha recebido em uma Glam Box de outra marca e eu gostei muito, então fiquei bem feliz. Vou testar da Vult também. E veio também, é da marca 212, são eco-cosméticos, esse Elixir Facial, gente, olha que bacana, parece ser algo bem natural, porque pelo que tá escrito aqui, é concentrado rico em café verde, buriti, vitamina E, é um óleo facial leve, não oleoso, revitalizador da pele. Olha só, bem bacana, gente, eu vou utilizar e também conto pra vocês lá no meu Instagram. E ele é assim ó, em gotinhas mesmo, muito bacana. E pra finalizar, gente, olha isso aqui, veio esse, é um, ai gente, deixa eu ver aqui porque eu não sei exatamente, ó, é um esfoliante corporal firmador com semente de uvas francesas da The Body Shop. Gente, olha que bacana, e ele é muito, gente, olha isso aqui, ele é muito cheirosinho e realmente parece ser bem, assim, esfoliante, mas sem agredir a pele, sabe, da The Body Shop. Ai gente, eu tô cada vez mais apaixonada pelos produtos dessa marca, então assim, eu fiquei bem feliz. E é isso, gente, eu gostei muito dos produtinhos que vieram, a Wallbox realmente está me surpreendendo. Então, muito obrigada, Wallbox, eu estou amando a caixinha. E é isso, meus amores, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre cada produto, me sigam lá no Instagram que eu sempre posto resenha. Lembrando que no final desse vídeo terá o valor total dos produtos pra você ver se vale a pena ou não. E é isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado, um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!